Olá, amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu estou um pouquinho abatida, eu vim aqui só para pedir desculpa para vocês mesmo, porque eu tinha me comprometido a fazer o VEDA para vocês, eu tenho quase 3 mil inscritos e eu me senti na obrigação de vir dar uma satisfação, porque é um número pequeno ainda, mas para mim cada um de vocês importa muito, e eu acho que é obrigação da minha parte vir aqui falar para vocês porque eu falhei no VEDA, porque tem muitas pessoas que estão acompanhando e tem gostado bastante, tem feito muitos comentários para mim que está legal, que estão gostando dos vídeos e de repente assim eu dei uma parada desde o dia 19, então eu vim falar hoje para vocês porque eu parei de fazer os vídeos do VEDA, foi por um motivo de força maior gente, eu já tinha deixado tudo preparado para que esse VEDA desse certo, porém as coisas acontecem, nós que trabalhamos com o YouTube, nós também somos humanas, também temos problemas, também acontecem imprevistos nas nossas vidas e foi o que aconteceu, eu tive um probleminha de saúde com o Vinícius, o meu bebezinho de um ano e quatro meses e eu aproveito esse vídeo também para falar sobre esse probleminha, para poder elucidar algumas mães, é óbvio que eu não vou passar todas as informações que eu preciso neste vídeo porque eu ainda não tenho tantas informações, eu ainda não conheço muito bem esse probleminha de saúde, estou começando a aprender sobre ele agora, para poder cuidar do Vinícius melhor, né? Então eu vim falar para vocês, fazer uma relação entre bronquite e bronquiolite, né? Que são duas doenças respiratórias que nessa mudança de tempo acometem as crianças e é bastante complicado mesmo. No dia 19 eu tinha postado o último vídeo do VEDA, que eu falei sobre o shampoo bomba, o SOS bomba de vitaminas e já tinha deixado todos os outros vídeos do restante do mês de abril, todos gravados, porém eu não tinha tido tempo de editá-los e no dia 20, quando eu estava editando um dos vídeos, eu percebi que o Vinícius tinha ficado meio molinho, ele estava meio estranho e aí eu comecei a ficar preocupada, mas achei que era normal por causa do calor, então não me preocupei muito. Porém, gente, assim, foi tão rápido, foi de uma hora para outra, o Vinícius começou a tossir muito e eu comecei a sentir um chiado muito forte no peitinho dele e de repente ele começou a ter febre. Então eu e o meu marido fomos no hospital para levá-lo, para saber o que estava acontecendo e me disseram que era apenas uma gripe. Então passaram antibióticos, eu dei acho que três frasquinhos de antibióticos para ele, isso antes do dia 20, acabei atropelando as coisas, ele já estava meio molinho. Então nós fomos no médico e disseram que era apenas uma gripe. Eu passei tudo direitinho, mediquei o meu filho, até deixei de levá-lo para a creche alguns dias para que ele melhorasse totalmente. Só que infelizmente, depois que acabou o frasquinho do antibiótico, ele deu uma melhorada num dia e no outro dia ele caiu de vez. Ficou super molinho, estranho. E aí eu falei para o meu marido, olha, isso não está certo. Nós já demos todos os antibióticos que o médico prescreveu, nós fizemos tudo que tinha que ser feito e ele voltou a ficar molinho. Quando nós fomos em um outro hospital, então o médico diagnosticou que o nosso filho estava com bronquiolite, que é diferente da bronquite. Ele chegou lá com o pulmãozinho totalmente fechado, ele estava muito molinho e o médico me disse assim, olha mãe, ele está assim molinho porque ele não está conseguindo respirar, o pulmãozinho dele está totalmente fechado. Então ele receitou, eu pedi para ele passar uma injeção, que eu achava melhor, que o resultado, o efeito é mais rápido. Então ele receitou uma injeção e naquele dia nós fizemos três inalações de 20, 20 minutos para ver o que ia dar. Gente, o Vinicius ficou muito ruimzinho, muito ruimzinho mesmo. A injeção deu uma amenizadinha, mas não foi suficiente. Então eu fiquei mais de quatro dias assim direto em cima dele, levando para o posto fazer a inalação porque o Berotec, que é um remedinho que a gente usa para fazer a inalação, nos casos de falta de ar, ele não é mais comercializado porque as pessoas estavam fazendo uso indevido dele, então ele foi tirado do mercado. Então para fazer a inalação no posto de saúde ou no pronto-socorro, para melhorar a falta de ar somente dessa forma, porque em casa eu tenho inalador, mas somente com soro não resolve ou com atrovente também não resolve. Bom, gente, as diferenças entre a bronquite e a bronquiolite. O meu filho, Matheus, filho do meio, tem bronquite, eu também tenho bronquite desde que nasci e tem a bronquite que é aguda, que ela não é assim, não fica vindo direto, né? E tem a bronquite crônica, que é no nosso caso, que é só ter alguma mudança de tempo ou exposição a cheiros muito fortes, poeira. Ela acaba voltando e fazendo com que a gente fique com aquele mal-estar, com aquela sensação de falta de ar e tem que correr pro hospital. Isso é crônico, então eu e o Matheus sempre que tem mudança de tempo, que a gente tá em exposição de algum fumaça de cigarro, essas coisas assim, ataca novamente. Já a bronquite, pelo que eu entendi, do que o médico me passou e pelo que eu pesquisei também, gente, a bronquite, ela comete bebês de três meses de vida até dois anos de idade, tá? Não passa disso e ela é transmitida tanto pelo no ar, tá? E ela pode ser transmitida tanto pela fala, quanto pela tosse ou espirro. É uma doença que também é contagiosa através das mãos e assim, se o bebê está num local muito fechado com o acúmulo de crianças, ou seja, creche e tem aquela troca de toalha, troca de brinquedo, também vem um vírus que a criança põe a mãozinha ali naquele brinquedo, naquele brinquedo ou naquela toalhinha, põe a mão no rosto e pronto, pegou a bronquiolite. Não é uma coisa assim igual a que a gente já tem, a gente já sabe, a bronquite a gente já sabe. Mudou o tempo, a gente vai ficar com mal estar. O Vinícius não. É uma doença transmitida pelo vírus, tá? RSV, se eu não me engano, que eu dei uma olhadinha nos sites procurando informações e esse vírus faz isso com a criança. Em estados mais graves, mais avançados da bronquiolite, a criança pode ter cianose, que é a boquinha ficar roxa e as pontas dos dedos e o pulmãozinho ele vai fechando totalmente até que aquilo vira uma pneumonia, gente. A bronquiolite é a inflamação dos bronquíolos, que são as menores vias por onde o ar passa. A bronquite já é a inflamação dos bronquios, que são um pouquinho maiores, né? Se eu não me engano, acho que é isso a diferença entre um e o outro. Então, assim, gente, se o seu bebê está entre 3 meses de vida e 2 anos de idade, é um bebê que tá na creche, você percebe que ele tá com sintomas de gripe? Porque a bronquiolite, ela começa assim, parece uma gripe. O bebê vai espirrar, vai ficar com o narizinho escorrendo, vai ficar com febre, vai ficar, né, com chiadinho no peito. Você percebeu isso? Gente, não medique o bebê em casa de forma alguma. Mesmo que você tenha dipirona, tenha ibuprofeno, não medique o bebê em casa. Leve o bebê no médico, porque isso pode ser o início de uma bronquiolite. E se ela não for tratada de forma adequada e de forma rápida, ela pode virar uma pneumonia. Então, o bebê está em locais fechados, com acúmulo de crianças, creche, escolinha? Apresentou febre, tosse, espirro, chiado no peitinho. Você vai sentir um chiadinho fraquinho e com o tempo ele vai ficando um pouco mais intenso. Gente, corra para o hospital. Nunca, gente, nunca medique o seu filho antes de passar com um médico, com o pediatra da criança ou em casos assim que não tem como esperar uma consulta mesmo, vá para o pronto-socorro. Porque o bebê ele não consegue falar o que tá acontecendo, não sabe explicar que tá com falta de ar. Então, é você que tem que cuidar, é você que tem que zelar pelo seu filho, tá bem? Então, eu queria muito de coração, gente, pedir desculpa para vocês. Foi assim, eu fiquei muito chateada mesmo por ter falhado no VEDA. Se eu não me engano, foram três ou quatro vídeos que eu deixei de postar, mas é porque eu precisava medicar o meu filho. Eu tinha que estar ali do lado dele, porque toda hora a febre voltava. Então, eu tinha os horários certinhos de fazer a inalação, então eu tinha que estar toda hora correndo no posto. Por esse motivo, eu não consegui estar editando os vídeos. Não sei se vocês até percebem que mudou o tempo, também tô com a voz estranha, também tô falando espaçadinho, assim, porque só quem tem mesmo é que sabe como é complicado esse tipo de doença respiratória, tá bom? Então, eu espero de coração que vocês me perdoem. Eu não sei se eu vou conseguir terminar de fazer os vídeos do VEDA. Vou tentar. Hoje eu vim aqui gravar nesse cenário aqui, já pra mostrar pra vocês de propósito, aqui atrás de mim, ó, bichinhos de pelúcia, gente, livros, tá? Eu vim gravar aqui de propósito só pra vocês verem como que o quarto é aqui. Então, tudo isso tem que jogar fora, gente. Não que você tome uma atitude assim tão drástica de jogar fora, mas bichinhos de pelúcia, pra crianças que têm esse problema de respiração, não pode, gente, tá? Um quarto dessa criança que tem broquite, que tem bronquiolite, precisa ser somente a cama, um criadinho mudo, se você achar bom, uma comodazinha já tá ótimo. Nada de livro, nada de bichinho de pelúcia, nada de carpete, nada de cortina, que são os locais onde acumulam poeira, onde acumula ácaros e que você vai acabar fazendo com que se desenvolva uma doença até um pouco mais grave no caso de você não tá cuidando disso, tá bom? Então, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês das modificações que eu vou fazer no quarto do Vinícius. Vinícius vai ter que sair do nosso quarto, porque o nosso quarto está com infiltração e nós vamos levá-lo pro quartinho da Selina e do Matheu. Tô fazendo já algumas mudançazinhas, algumas reforminhas e vou mostrar pra vocês. Gente, eu não entendo muito sobre essas duas doenças, eu só sei que eu e Matheu temos bronquite, o Vinícius está com bronquiolite, então as informações que eu passei pra vocês aqui são bem, assim, por cima mesmo, são bem básicas. Eu prometo que eu vou pesquisar mais a fundo, eu vou tentar me informar mais com o meu médico, com o médico do meu bebê, pra poder vir fazer um vídeo somente sobre isso, tá? Somente eu explicando as causas, tratamentos, o que a gente pode fazer pra amenizar esse sofrimento dos nossos bebês, dos nossos filhos, tá bom? Então eu espero que vocês compreendam, me desculpem essa cara de tacho, né? De quem tá assim, válida, de quem tá cansada, me desculpem, gente, mas infelizmente as coisas acontecem, não é verdade? Então, espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo e vou, vou, não vou prometer pra vocês, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã, né? Se eu vou precisar de novo correr pro hospital com ele, mas eu vou me esforçar, eu prometo que eu vou me esforçar pra continuar fazendo vida, tá bom? Caso vocês percebam que eu não estou postando vídeos, é por esse motivo, tá bem? Então eu agradeço muito de coração cada um de vocês, que estão sempre me acompanhando, que estão sempre me apoiando e só tem que pedir desculpas, né gente? Mas é isso aí, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!